Eu sou Maria Tereza, brasileira, sou do estado de Minas Gerais, que fica no sudeste do Brasil. Estou aqui morando em Londres há sete anos. Vim para Londres para aprender inglês, era um desejo. Eu sou formada em comunicação, sou em relações públicas e acabei ficando, como muitos brasileiros. Pintaram oportunidades, eu pude estudar, pude me aperfeiçoar em uma área que eu tinha interesse, que é na área de políticas sociais. Eu fiz um mestrado e, recentemente, terminei o mestrado, tive um filho. E, no meio dessa situação toda, em janeiro, no dia 11 de janeiro de 2010, eu recebi um telefonema que eu considero que foi o início da segunda metade da minha vida. A minha prima me disse no telefone que havia acontecido uma coisa muito grave. e, obviamente, eu já senti que realmente era algo sério. E ela me disse, olha, houve um assalto na casa de praia, um ladrão entrou e feriu sua mãe e feriu seu pai. E seu pai não resistiu. E, nesse momento, em prantos, já estava chorando e desesperada. E, na verdade, tentando imaginar o que eu ia fazer, qual era o próximo passo ali daqui. Porque você recebe uma ligação dessa, que simplesmente fala que você perdeu uma das pessoas mais importantes da sua vida e você está a milhões de quilômetros de distância. Enfim, meu próximo passo foi chegar ao Brasil. Nós chegamos a tempo do velório do meu pai, do enterro. E foi somente após o enterro que eu, de fato, vim a saber o que aconteceu. E, pra mim, foi um momento muito triste chegar no Brasil, naquela situação. Foi uma viagem, a pior viagem da minha vida. Eu cheguei no Brasil, alguém, um amigo da família, estava me esperando no aeroporto. E eu entrei no carro e tinha um jornal no chão. E aí eu peguei o jornal, um instinto. E, pro meu choque, na frente do jornal, a primeira página do jornal, era a história da morte do meu pai. E é muito triste, eu sinto até hoje, ter recebido essa notícia como um fato jornalístico, mais um, vítima de um crime. Só que o mais um era o meu pai. Na casa havia minha mãe, de 74 anos, uma tia, também mais velha, minha sobrinha de 9 anos, uma prima de 20 anos e o meu pai, de 72 anos. No momento em que minha mãe saía à noite, por volta das 8 horas da noite, ela saía com a minha sobrinha para tomar um sorvete, depois a minha tia e a prima iriam encontrá-las na praça. E, inesperadamente, entrou essa pessoa na casa, a porta e a janela da casa estavam abertas, como a maioria das casas de veraneio no Brasil, no verão, ficam. E ele entrou pela porta da frente, agarrou a minha mãe, rendeu a minha mãe pelo pescoço e esfaqueou a minha mãe. Naquele momento, sem nenhuma chance, sem nada, ele já chegou disposto a cometer um crime. E foi nesse momento que o meu pai, como instinto, para proteger a minha mãe, se levantou e no que ele se levantou, esse indivíduo desferiu seis facadas do meu pai. Meu pai caiu. E a próxima cena, que é a lembrança da minha mãe, porque no momento que ele foi atacar o meu pai, minha mãe e minha tia tentaram se trancar num quarto para proteger a minha sobrinha de 9 anos, que havia corrido para debaixo da cama. E foi nesse momento que ele veio, logo em seguida, após esfaquear meu pai, e dá uma pesada, duas pesadas na porta, quebra a porta em cima da minha mãe e da minha tia. E começa por 20 minutos, ele ficou em torno de 20 minutos após esfaquear meu pai, ameaçá-las de morte, e exigir que elas dessem todo o dinheiro que elas tinham, que elas fizeram, e deram dinheiro, e deram celular, e minha mãe implorou várias vezes para que ele deixasse que ela socorresse meu pai, que estava ali no chão morrendo, sem nenhum direito ao socorro. E o fato é que ele, impiedosamente, sem demonstrar menor emoção, interesse, um comportamento agitado, o que elas descreveram, agressivo, só as ameaçavam de morte, pediam mais dinheiro, mais dinheiro, e a minha mãe várias vezes falou, por favor, pelo amor de Deus, leva tudo, leva os carros, havia dois carros na casa, mas deixa eu socorrer meu marido. Bem, ele foi embora, trancou a casa, pulou a janela, e ele foi embora. Minha sobrinha e prima que estavam escondidas permaneceram, e foi a partir desse momento que minha mãe ligou para a polícia, que veio logo em seguida, mas infelizmente meu pai já havia morrido. Dez dias depois da morte do meu pai, no dia 21 de janeiro de 2010, nós filhos fomos para Nova Viçosa, viajamos quase mil quilômetros de carro, os quatro filhos, para acompanhar as investigações. Quando nós chegamos naquela cidade, em Nova Viçosa, nós também fomos levados com o objetivo de agradecer as pessoas que ali deram suporte para minha mãe naquele momento, e a comunidade foi muito solidária com todos nós, a população ficou completamente chocada com o fato, não é, Nova Viçosa é conhecida por ser uma cidade de praia calma, onde, uma cidade de praia onde pessoas, famílias, vão com seus filhos, crianças, e foi realmente um crime que chocou a cidade. Ali naquele momento, muitas pessoas levantaram o nome do suspeito, que depois a minha mãe veio a reconhecer através de fotos de que seria, de que foi ele o assassino do meu pai. Então você já está num momento que a sua dor é tanta, e você, ao invés de tentar lidar, entender a sua dor, você tem que agir, porque se você não agir, infelizmente, talvez aquela morte vai realmente ser parte das estatísticas e ser mais uma. Infelizmente, para a nossa surpresa, até o momento não havia, não tinha sido feito um boletim de ocorrência, não foi feito a perícia, não foram colhidas impressões digitais, e nós sentimos naquele momento que se nós não agíssemos, que nada aconteceria. E a partir daí, nós mandamos e-mails para amigos, escrevemos e-mails e cartas para políticos, e começamos a procurar, conversar com quem conhece quem, quem tem condições de levar o nosso pedido de justiça, de que seja feita uma investigação séria, e foi só através dessa movimentação que realmente as coisas começaram a acontecer na investigação, e que nós começamos a ter retorno da polícia em Nova Viçosa, que a minha mãe foi ouvida, tudo aquilo que até então era parte da investigação, que ainda estava em processo de investigação, virou fato, foi concretizado, o suspeito foi identificado, num momento muito difícil para minha mãe, mas eu estava diante no dia que ela prestou depoimento, e que foram, as fotos foram mostradas a ela, e... porque quando você é vítima de um crime são vários passos que cada passo que você dá e que leva a um outro é sempre uma dúvida de que ainda assim será que nós vamos conseguir que a justiça seja feita? Ainda assim, será que vai ser provado? Ainda assim que a minha mãe reconheceu o assassino, será que ele vai ser julgado? Então, são vários passos e... honestamente, nós só sentimos que esse capítulo havia se fechado no momento que houve o julgamento. Ele foi condenado a 25 anos e... no momento ele está numa prisão, numa penitenciária, numa cidade chamada Teixeira de Freitas, que é próximo da cidade de Nova Viçosa, e esse é... é tudo que no momento nós temos conhecimento. mudou alguma coisa na nossa vida? Obviamente, a coisa mais importante não mudou, nada vai trazer meu pai de volta. Houve um alívio, porque é uma sensação que você não quer que uma pessoa dessa fique solta. Não é possível que uma pessoa como essa vai ficar ali naquela cidade ou em qualquer outra cidade e vai continuar a fazer aquilo que ele mostrou que faz e faz sem remorso, sem... sem piedade. Eu acho que a justiça foi feita porque não existe dúvida alguma de que a pessoa que foi... que hoje está na prisão foi o assassino, as pessoas... as testemunhas, no caso, a minha mãe, a minha tia, a minha sobrinha que viu a tatuagem, não existe dúvida. Aquela é a pessoa. Então esse é o passo número um. A pessoa que sempre foi a nossa preocupação, que nós tivemos um cuidado muito grande de pressionar a polícia, mas assim, em momentos que a polícia falou, olha, tem um suspeito. Não, mas esse suspeito não bate com as características que a minha mãe passou. Então assim, número um, é necessário a gente exigir justiça na nossa opinião, mas que seja feita a justiça e que a pessoa correta vá para a cadeia. Ele está na cadeia, ele foi condenado a 25 anos de prisão, infelizmente nós sabemos que ele não vai ficar na cadeia os 25 anos, todos nós sabemos a justiça brasileira ele vai ter todas as, se ele tiver um bom comportamento, diminui, enfim, se ele ficar 5 anos será que fica? mas eu acho que é esse que é o caminho. É essa e eu acho que é isso que a população brasileira está pedindo para ver as pessoas pagarem pelos seus atos, seja um ato criminoso, um assassinato, um tráfico de drogas, corrupção, tudo é crime, né? Para mim o que faz diferença é que é pelo menos que a gente levante uma discussão sobre o nosso papel de cidadão. A gente exige, a gente fala muito dos direitos, mas temos deveres, até quais os direitos que a gente exige mais, quais os direitos que a gente dá mais valor, né? o direito à vida para mim, nesse caso, o respeito à vida é uma coisa muito importante e isso, eu não estou falando isso de uma forma intangível, eu estou falando de uma forma de realmente que a gente tem que pensar nas nossas ações cotidianas, no que a gente quer pagar, o preço que a gente quer pagar pelas coisas. Eu tenho uma confissão que me dá muito mal-estar, muita tristeza, é que eu me senti muito abalada com toda essa história, a questão do crime, da agressão, da invasão e teve um momento que eu estava assim, que foi um momento que o familiar se foi embora, os irmãos, cada um na sua casa e ficamos em casa eu, minha mãe e o meu filho, o bebê e a casa é muito grande e eu e minha mãe tinha muito medo de ficar na casa naquele momento e eu entendi perfeitamente porque eu também me senti muito vulnerável e comecei a querer vir para voltar para cá, voltar para Londres e é muito triste isso porque eu me sentia meio que traindo a minha família assim, ah, eu vou embora, eu volto, mas não é ainda que existe uma sensação de segurança, não sei quão real ela ainda é, que infelizmente nós não temos isso no Brasil e eu acho e eu gostaria se eu pudesse como qualquer cidadão de contribuir para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de paz. e aí ae E aí